Olá gente, bem-vindos aqui. Hoje eu vou fazer uma apresentação simples sobre uma situação que envolve a Fosfo 2 AIP da New Life e tu pode aí compartilhar junto com a tua galera da tua página, do teu perfil. Essa notícia ela vai ficar gravada aqui, mas é muito importante que tu, além de tudo atente para os detalhes que eu vou passar sobre a Fosfo 2 AIP da New Life. Primeiro que é um convite para que tu não banalize ela ao usar o suplemento alimentar com fosfo produzido pela New Life. Bom, a New Life acaba de se registrar no FDA nos Estados Unidos, então não é só o produto da New Life que está registrado, elemento a elemento que constitui o suplemento alimentar chamado Fosfo 2 AIP da New Life. A própria empresa New Life já está com registro dentro do FDA. A FDA é a empresa americana encarregada de reorganizar, organizar, legalizar a situação de alimentos e medicamentos dentro dos Estados Unidos e países associados. Bom, quero agradecer aí enormemente a toda a galera que está entrando e curtindo e compartilhando e convidando amigos aí na situação deste evento aqui no Facebook, que é ao vivo. A gente como César Malmo, a Tana Alegre, a Iracema Valentina, a Adia, a Nelly Gubert e enfim, outros tantos amigos, a Lady Balbinotti, Márcia Pileco, Lá se vai, Jonathan Rodrigues, a Alina, a Karina, o Vitor Luiz, a Fátima, a Regina, enfim, pessoal. Para mim é motivo de muito orgulho e satisfação ver vocês todos aí nessa apresentação ao vivo. Boa noite, Marlon Santos, aqui do Valmor Vinovac, lá de Farroupilha. Ele está acompanhando o programa lá de São Paulo, lá de Santos e ele, na verdade, é de Farroupilha. Valmor, obrigado aí pelo teu carinho, pela tua audiência. A Márcia Pileco diz que o marido dela já está tomando a Fosfo New Life Brasil. Que legal, manda dizer para nós como é que ele está se sentindo aí, Márcia. É muito importante para a gente. O pessoal, o Jair, lá da Dega para o Mathello, a Margui, ali de Lajado, a Fátima. Diz que está na barra de boas notícias. Bom, Fátima, eu já falei esses dias, né, do teu tio, que teve um resultado muito satisfatório com a Fosfo da New Life. Satisfatório ou extremo, porque eu mostrei, né, eu disse que ele é da família Baú e que ele me mandou os exames do antes e depois do uso da Fosfo da New Life. Onde ele acabou tendo um resultado maravilhoso da regressão completa do nódulo pulmonar que ele tinha. O José Figueira aí mandando um abraço. Enfim, o pessoal aí, querido, que está sempre junto, a Cris Rocha, o Dilson, o Pinheiro Machado, nosso irmãozão, Marisa Conso, Bete Oliveira, José Otávio Figueira, já falei, a Roselane Faber, também lá de Sapucaio do Sul. E a dona Marinette Luísa Ouro, que é sócio-proprietária da New Life. Marinette, parabéns aí pelo empreendimento e acabei de falar da questão do registro da Fosfo, da New Life, né, a empresa agora registrada dentro do FDA, que já tinha o produto Fosfo 2 AIP registrado elemento a elemento dentro do FDA, que é, em tese, a Anvisa americana. Bom, isso é, então, a condição de seriedade que a empresa New Life tem para com os seus clientes e também com as questões de legalidade do país de origem, que são os Estados Unidos. O suplemento alimentar, que é esse aqui que eu tenho em mãos, ele vem dos Estados Unidos para o Brasil e aqui é organizado também a liberação pela própria Anvisa, na forma de suplemento alimentar e na constituição dele tem Fosfo 2, tem a Fosfo, aliás, de uma fórmula americana muito semelhante à do Dr. Gilberto, aqui no Brasil, aliás, dizendo de passagem que eu não desisti da Fosfo do Dr. Gilberto Xeriche aqui no Brasil. Pelo contrário. O fato é que, com o resultado conseguido com a Fosfo 2 AIP da New Life, eu sou obrigado a ter vergonha na cara, a assumir a situação do benefício feito pela Fosfo 2 AIP da New Life, dizer que funciona, porque funcionou para amigos meus, mesmo em forma de suplemento alimentar mediante todos os elementos que constituem a Fosfo 2 AIP da New Life e, claro, que eu tinha que falar do resultado. Se não prestasse, eu falaria da mesma maneira, tanto que eu fiz um preâmbulo todo dizendo que estou testando um produto para ver se ele vai dar certo, porque amigos meus quiseram tomá-lo espontaneamente, já que era legal usar. Quanto a Fosfo do Dr. Gilberto, sou integralmente a favor, porque fui o pai político da situação. Obviamente não mataria o meu filho. O fato é que, até agora, as autoridades religadas à área sequer liberaram a coisa. Enquanto isso, eu tenho que falar das coisas que vão acontecendo com a Fosfo 2 AIP da New Life. No caso agora, nós temos uma amiga nossa, de meu convívio semanal, que começou se tratando com a Fosfo conseguida na justiça, com um câncer de mama. Então, já tinha um birragem elevado, biópsia feita, carcinoma infiltrativo e ela, porque cargas d'água, resolveu fazer só o uso, então, da Fosfo. Conseguiu uma vez na justiça, depois não conseguiu mais. E logo no começo da mobilização da feitura da Fosfo 2 AIP nos Estados Unidos, se conseguiu os primeiros vírus e se passou para ela. O resultado desse produto é que ela começou, então, a usar. Tem alguma novidade aqui, Cláudio? Não, não. Bom, aqui a galera que está entrando, ouvindo e sabendo o que está acontecendo, é uma ação para a Fabiana Fronza, a Fabiana Fronza, lá de Guapoé, e o alião tonal, lá de, é, ali de... Estou perto de Sapiranga, até a voa, desde cima. Campo bom? Campo bom, isso aí. Gente, essa amiga nossa, ela usou por aproximadamente 5, 4 meses e alguma coisa, a Fosfo 2 AIP da New Life. Iniciou com uma vitória judicial o uso da Fosfo etanolamina feita na USP pelo Dr. Salvador e Dr. Gilberto. Interrompendo, não se conseguindo mais, através da cassação das liminares em São Paulo, ela passou a usar, então, a Fosfo 2 AIP da New Life. E está muito bem. E vou trazer os exames aqui também na próxima semana. Eu não podia deixar de comunicar isso, mas principalmente para dizer o seguinte, tem coisas que não combinam com o suplemento da Fosfo 2 AIP da New Life, que tem Fosfo etanolamina na fórmula e que tem uma acrescentação de outros elementos que facilitam a permeação do produto para dentro das células e marcador, enfim. Resultado, nós temos que aprender que uma dieta bem feita é mais do que importante para qualquer tratamento. Isso aí qualquer médico fala. Abra o teu olho com açúcares. Os açúcares são problemas, tanto para a questão da metabolização pelo pâncreas, quanto para a questão de certos elementos que são fundamentais para a ação da própria Fosfo no organismo humano. Além do que, o açúcar, ele acaba se destroçando de uma forma de elementos que são absolutamente aterrorizadores para as células, porque provocam um ambiente de acidez violenta no entorno das células que acaba desembocando no processo de câncer. Por isso, procure fazer a tua alimentação sempre muito encaminhada para uma alimentação completamente natural em grãos. Use a carne minimamente e sem excesso para nenhuma coisa. Cuide também muito com óleo vegetal, qualquer que seja. cuidado com os excessos, cuidado com o excesso de leite, por exemplo, entre outras coisas. Refrigerante, nem pensar. Então, suquinho pode. Refrigerante é problema. Desculpa, meus amigos de fábricas de refrigerante, porque, enfim, tem algum depoimento? Não, não, a pessoa quer saber como faz para conseguir. Ah, sim. Ah, tá. Pessoal, quem está perguntando como faz para conseguir, depois o pessoal vai entrar, vai dar telefone para contato, isso e aquilo. Não se trata de publicidade, nem muito menos de notícia vaga. O fato é que eu sou obrigado a noticiar aquelas coisas que realmente fazem efeito e se produzem, e o efeito necessário, porque, afinal de contas, a iniciativa da New Life, mais do que ter um produto que vem para resolver problemas, inclusive alimentares, em forma de suplementação, tem dado resultado satisfatório nas questões de tratamentos a que se destina o uso da própria fosfetanolamina, o uso do zinco, o uso do cálcio, o uso do magnésio, essas coisas todas. Gente, abram o olho para as questões das dietas. Isso me preocupa muito. Todo mundo sabe que para a ação da fosfetanolamina é mais do que importante a imunidade estar em dia. Mas mais do que qualquer coisa, já como se trata de um suplemento alimentar, como fosfetanolamina. Aliás, também vou trazer em seguida as comprovações científicas dos testes feitos em células tumorais da fosf2-AIP da New Life e suas ações. Não só em questão de nutrição, mas em questão de resolução também de problemas. É surpreendente. O fato é, dieta tem que ser uma dieta razoável. álcool não combina com fosf2-AIP da New Life. Não combina também excesso de açúcar. Não esqueça disso. Cuidado com óleos vegetais. São coisas completamente desconhecidas do organismo na questão da história do organismo humano. Por isso, tem que se ter muito cuidado. A dieta, ela tem que sempre tender para o lado da dieta mediterrânea. Não esqueça disso. Se organize nesse sentido. Aprenda a lidar com isso. Porque, afinal de contas, a gente não pode facilitar para que o câncer acabe abocanhando a vida da gente. Não só o câncer, mas outras tantas doenças que, infelizmente, acabam entrando literalmente pela boca por uma falta de correspondência de saúde entre aquilo que a pessoa come e aquilo que a pessoa deseja para si em forma de saúde. Muita gente perguntando aqui também. Aqui nós somos vários canais surpreendentemente, né? Por horário. O pessoal aqui perguntando se pode ser usado preventivamente. Sim, pode ser usado preventivamente. Claro que pode. É um suplemento alimentar, né, gente? O Carlos diz aqui. Ele diz o seguinte. Boa noite, Marlon. Faz 25 dias que estou usando a fosfone 2-IP e nenhum medicamento até hoje fez efeito para a minha dematite. Estou surpreso com o resultado. E o Carlos, eu sei que tem exame. O Carlos tem exame. Então, tem gente que está usando assim para situações bem surpreendentes. O fato é que quando tem em matéria de restauro algum restauro celular para ser feito a fosfone 2-IP da MULIFE funciona muito bem. aqui é a Jussara Queirozes que está cortando. Bom, fazer o quê, né? Faz parte do... Quero mandar um abração para o Elvio. Enfim, para toda a galera aí. Amigos maravilhosos que tem aí pelo estado afora, pelo Brasil afora. Elvio, beijão para ti, beijão para a Gisele aí em São Paulo. A Iso de Santana lá de Palmitim. Pessoal, outra situação espetacular também que eu mostrei um vídeo aí com o uso da fosfone 2-IP da MULIFE de um amigo meu. A questão de... Uns 30 dias eu recebi o vídeo dele mostrando a questão do senhor que estava com Alzheimer dançando no bairro em terceira idade. Como eu conheci ele com Alzheimer em cima de uma cama sem condição nem de sair da cama e hoje o homem está nos bairros de terceira idade usando a fosfone 2-IP da MULIFE. Ah, mas o que a fosfone faz? Ela cura tudo? Não. Não, mas ela restaura a membrana de mielina. Ela consegue restaurar inclusive células nervosas que tem dois princípios. Um, ela é restaurador da membrana de mielina e a mesma coisa ela restaura da mitocôndria a membrana de mielina lá na mitocôndria falando em línguas gerais. Ao restaurar a membrana de mielina da mitocôndria a mitocôndria volta a funcionar e chamar a atenção do sistema imunológico para o problema da célula. Na questão cerebral ela restaura também a membrana de mielina das células nervosas e por isso que o indivíduo fica nesse estado que estava esse amigo meu de Alzheimer que hoje está pulando de alegria dançando com a veerada tudo lá para os lados de palmitinho. O Paulo Gonzalez meu amigo meu irmão manda o seguinte depoimento boa noite tem um amigo que descobriu que estava com câncer no pulmão e no cérebro os médicos deram no máximo 4 meses de vida logo que ele soube o resultado dos exames começou a tomar a fosso 2 a EP da New Life após o quarto mês de uso fez uma tomografia e os tumores do cérebro estão quase imperceptíveis e o do pulmão reduziu 40% abraço Paulo Gonzalez é um amigo meu que trabalha num laboratório de alta responsabilidade do estado do Rio Grande do Sul e é alguém confiável e vai passar os exames para nós mostrarmos por aqui o Silvio Ricardo Marim pergunta se para usar a fosso precisa necessariamente estar com a imunidade alta não precisa mas ela tem que estar em quantidade mínima meu irmão Silvio Marim beijão para ti obrigado pelo carinho Jéssica Dunck um beijão para ti parabéns pelas postagens do bempris.com quem quer mais informação também sobre a fosso 2 a EP da New Life pode entrar no bempris.com é uma rede social de minha criação ali tem passando toda hora no flash em cima da rede social é uma reportagem completa da fosso 2 a EP tem telefone também assim como a dona Marinetti aqui já colocou o telefone da New Life e a pérola que está também colocou aqui o telefone bom gente o bom aqui tem gente de tudo que é lado dependente Portela tudo que é lugar São Paulo o pessoal já entrou aqui da Boa Soroca velho usando lá do Pejuçara para diabetes como age a Andrea Harker pergunta o que acontece de todo o estudo que foi feito agora até mesmo nos Estados Unidos é que a fosfo ela tem a característica de fazer o restauro de células das membranas de mielina de células responsáveis pela produção de insulina no pâncreas não que ela resolva o problema da diabética resolva o problema do Alzheimer porque resolva o problema da enxaqueca resolva o problema do câncer acontece que ela tem características restauradoras e como ela restaura células ela acaba as células das chamadas torres de Langerhans lá dentro do pâncreas são constituídas todas elas de na membrana de mielina o tecido da membrana de mielina tem a fosfoetanolamina na sua constituição na falta desse elemento ela acaba perdendo a utilidade essas células a partir do momento que é ingerido começa a haver que uma reorganização dessas células e uma reorganização das torres de Langerhans responsáveis por fazer a produção de insulina é isso que os estudos que alguns estudos dos americanos e outros estudos brasileiros acabaram apontando para pacientes que começaram a melhorar e realmente acontece isso tem um amigo meu ali de Teutônia é uma cidade aqui no Rio Grande do Sul que está usando a fosfo 2 AIP da New Life e das unidades todas de insulina que fazer durante o dia está usando pouquíssimas unidades está muito estabilizada a situação dele um menino ainda isso não desaconselha a ida no médico isso não desaconselha o uso de medicamentos que os médicos receitam é claro que não mas isso tem acontecido tem acontecido e trago aqui para vocês para vocês verem sobre as verdades certo a Flávia o A de bem a Flávia Flávia de bem pergunta seguinte foi uma diferença entre a fosfo do Dr. Gilberto e a fosfo da New Life na verdade a fosfo 2 AIP da New Life ela vem em forma de suplemento alimentar para o Brasil constituída nos Estados Unidos com uma fórmula elaborada numa rota de síntese completamente diferente da rota de síntese da do Dr. Gilberto na sua constituição e feitura mas é a mesma fosfo etanolamina conseguida numa outra rota a diferença é que lá foi patenteada na década de 30 e a própria sociedade real de química americana falou inclusive no estudo de 2015 que essa molécula tem sido uma das principais de maior efeito na cura do câncer docêmico a rota conseguida pelo Dr. Gilberto e Xerici é uma outra rota embora o resultado lá na frente venha a ser o mesmo a nossa brasileira do Dr. Gilberto e Xerici é feita numa outra rota de síntese e essa da fosfo da New Life é numa rota diferenciada mas com o mesmo resultado porque trata-se do mesmo produto Flávio há diferenças? sim na rota de síntese essa é a diferença o Valdir Fernando Ruf diz que está de pé é a ordem o tribo se fraterna um abraço para esse irmão também Marlon mandou um oi para nós aqui em Santana Livramento Fabrícia Leite está mandado um abração um beijo para vocês o Lorival Lorival Cussell Lorival Cussell é um amigo meu meu irmão como meu pai praticamente e ele está usando a fosfo 2 da New Life foi um dos primeiros a usar no Brasil para que ele usou a fosfo 2 da New Life além de fazer equilíbrios na questão alimentar principalmente reposição de zinco essas coisas todas ele também usou para a questão do seu câncer de pele o homem está liso coisa mais lindinha sem os seus câncerzinhos de pele comprovados também cientificamente quantas vezes ao dia duas cápsulas ao dia do suplemento alimentar fosfo 2 da New Life isso é a pergunta da Gabriela Fraga enfim pessoal a Giane Jussara de Palmitos um beijão para ela o Danilo Rony Martins eu não sei aqui se o Danilo está perguntando qual o meu whats eu não tenho whats mas talvez seja o pessoal aí o Johnny Casagrande pergunta onde tem esse suplemento o pessoal já manda aí o telefone para ti depende de onde tu é se tu é do Paraná para baixo se tu é do Paraná para baixo tem um grupo se tu é do Paraná para cima tem outro grupo que fornece tá agora o pessoal já vai te respondendo aí certo gente bom aqui o Hilário Rápido o Fosfo da New Life ajuda nos problemas de nervos ou problemas musculares é o que eu já havia falado o Faviano Perini dá um depoimento aqui interessante boa noite Marlon minha mãe está usando a fosfo como prevenção a fosfo da New Life e está regularizado o diabetes dela como falei tem vários exames americanos mostrando isso tá indo muito bem então esse esse tem sido realmente um resultado conseguido com a fosfo 2 da IP da New Life a Maria Helena Pilger estou tomando e me sinto bem tanto que o resultado dos exames deram muito bons parabéns Marlon se tu puder mandar os teus exames doentes depois para nós maravilhoso também o Sidney Gellig lá de São Lourenço também escuta Kelly Gallas também a Elane Frave diz sou a favor da horta doméstica também aliado a uma dieta rica em alimentos sem agrotóxicos menos carne sal e açúcar perfeito Elane perfeito isso aí Marlon repete o site por favor eu queria eu acho que a pérola o ouro já colocou né o telefone da New Life aí Johnny já botaram aqui o telefone viu Johnny só dá uma olhadinha embaixo que está saindo os telefones tá bom o Johnny já agradeceu a Fernanda Gonzatti Fernanda e Maurício de Caxias escuta beijão vocês Nelson Dini quer saber como consegue em São Paulo Nelson Dini quer saber como consegue em São Paulo tu pode entrar em contato com a New Life diretamente no Paraná tem o telefone tem o telefone aí e eles passam o telefone do contato mais próximo em São Paulo tá eu não tenho aqui comigo o telefone eu não consigo fuçar no meu celular para achar mas aí entra em contato com a Pérola né que a Pérola já dá jeito no telefone aí de cima perfeito Sandro Ottoni boa noite No Mar boa noite Sandro muito bom saber as boas notícias sobre a eficiência da Fosso 2 IP é verdade Sandro a Roseli Fing Bauer manda beijo pra nós a Maria Holanda também enfim a Vanessa Moraes Marlon esse suplemento contribui para reposição de nutrientes suprimidos por organismos em casos de cirurgia bariátrica eu acredito que sim porque todos esses elementos eles são indicados né por médicos e nutricionistas exatamente para essas situações São Luiz Gonzaga na escuta com a Elisângela Perim pessoal a notícia que eu tinha para dar era essa não tem como tomar a fosso para evitar o câncer a ideia do suplemento feito pela fosso 2 IP da New Life numa fórmula que o organismo possa fazer todo o metabolismo certinho é justamente usar como uma fórmula de prevenção tudo aquilo que tu usar preventivamente sem dúvida nenhuma vai dar um baita de um resultado a Noeli fechou o churros e disse ó só estou no aguardo agora da fosso 2 IP aqui da New Life que ela encomendou provavelmente a Cátia Polga Peterson do Zoi sou de Santiago admiro muito teu trabalho essa fala da sogra dela situação toda Júlio Lima assistindo também Julião obrigado pelo carinho Pelotas escuta com a Dora Santos Amílio Moreira lá do Uruguai Marlon Santos para a psoríase funciona tem um amigo nosso usando para a psoríase Josué é um amigo nosso que está usando para a psoríase ele já está dando resultado quantos dias quanto tempo ele usa 60 dias em 10 dias eu tenho um amigo nosso aqui que está dizendo que em 10 dias ele já não está mais escamando agora eu não sei do efeito disso para a pele eu só peço para que não banalizem o uso mas tem dado resultado enfim pessoal o que posso usar para obstrução nas trompas bom aí pessoal eu não sou médico não posso dar esse tipo de consulta estou falando daquilo que eu sei né mas a Cleusa Camargo o pessoal todo ele está dizendo que adorou o assunto está adorando o assunto a Kátia Polga já mandei um abração lá para Santiago Marcia Equileco bom gente Renata Colombo manda um beijão para a Selma Renata diz que amanhã de manhã estamos olhando para ela a Noeli Peixoto Schultz também está na escuta lá em Pelota Suzete Troma Katari Rosane e a Fabiana Fronza Sabrina Mingau tem exames para comprovar meu amigo Luiz Carlos da Hora Café ele que aluga máquinas para café aqui em Porto Alegre um beijão para ti hoje eu não consegui passar aí os endereços da Hora Café porque eu estou em um outro lugar mas quero mandar um beijão para ti um abraço te agradecer muito a ti o Jair da Dega para o Matel enfim toda essa galera maravilhosa que costuma patrocinar o nosso programa a Sabrina Mingau Marlon boa noite Marlon também estou tomando tomando e os resultados são maravilhosos tenho laudos para comprovar a Sabrina tem exames e ela tinha uma situação de um câncer já bastante esparramado pelo organismo e realmente deu todo um especial efeito no tratamento dela gente a ideia era poder passar para vocês Bárbara Aline Guil da Costa de Santa Catarina o Silvio o Ricardo pergunta se a fosfo pode ser usada em qualquer idade qualquer idade sim sem nenhum tipo de problema um abração para ti Hilário Apelt como faço para comprar em Santa Catarina posso comprar direto do site aí tem o telefone que o Josué colocou aí é com o Josué mesmo em Santa Catarina tá aí Hilário é só entrar em contato a Carice Felden Pedro Bitt diz assim obrigado a Amaro por nos apresentar o suplemento Fosso 2 AIP da New Life ouvindo e divulgando seus vídeos gente um beijão para vocês tenham todos vocês é lá em Marcelino Ramos a Felolim Maria o Vinícius da Coletor Turismo outro patrocinador do programa o pessoal do hotel Vinocap em Bento Gonçalves também patrocinador do programa um beijão para vocês que Deus sempre ilumine vocês todos parabéns pelo grande hotel que vocês tem em Bento Gonçalves referência para quem vai para a Serra Gaúcha meu irmão Alisson dos Filhos um beijão para ti a Eléia Rigue diz que foi lá na Chocolate Choques em Caxias pela propaganda me manda dizer criatura como é que você foi lá eu vou te dizer uma coisa voltei de lá eu e o Claudião estufado dá um abraço para a Kelly Galas a Kelly Galas já mandei um abraço já mandei injetúrio Vargas Marcelo Sequi ou Sequi está na escuta injetúrio Vargas gente um grande beijo para vocês um abraço obrigado pela parceria divulguem esse vídeo para mim é muito honroso saber que amigos meus estão melhorando beijo para todos vocês que Deus abençoe sempre